Outros pontos que também são mais calientes, vamos colocar assim, em relação a Forças Armadas, Bolsonaro, a gente vai tocar daqui a pouquinho, mas eu quero aproveitar o Eduardo Moreira que está aqui para a gente falar um pouquinho também sobre economia. Esse choro de Lula sobre a fome está atrelado a um trabalho que está sendo feito neste momento da tal da PEC da transição. E aí uma baita discussão, ontem mesmo estava sendo procurada por alguns economistas falando assim, vocês não vão falar do absurdo que é isso? Já começar o governo dessa maneira? Aí a gente volta, galera da Faria Lima, aí o Eduardo conhece bem esse povo e pode falar para a gente. Eduardo, qual é a importância de furar o teto neste momento dessa PEC da transição? O que você está achando sobre isso? Lula, inclusive no discurso agora há pouco, falou algo importante, ele falou assim, gente, chega, eu não quero mais meta de inflação, eu quero meta de crescimento, eu quero acabar com a fome, eu quero falar sobre o crescimento do país, essas pessoas não podem passar fome, isso aí não é gasto, é investimento, é cuidar das pessoas. E aí, Edu, o que é isso? Essa PEC é importante, não é? Pode, não pode? O que você está achando? Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou só colocar a questão de uma maneira um pouquinho diferente e é uma questão semântica que faz muita diferença. Quando a gente diz o seguinte, qual a importância de furar o teto? Fica parecendo que nosso objetivo é furar o teto. E não, nosso objetivo não tem que ser furar o teto, nosso objetivo tem que ser fazer uma gestão do orçamento que seja sustentável no longo prazo. E a gente tem, é importante dizer, como principal meio de financiamento das atividades, a dívida. Ninguém pode ser dono de um país, você não pode comprar ação do Brasil. O país se financia através da emissão de dívida. E essa dívida, quanto mais as pessoas enxergam ali segurança nessa dívida, a possibilidade de serem pagas de volta, menos juros essas pessoas exigem para poder emprestar o dinheiro. Isso é um conceito que acho que é muito simples, Fabiola, para todo mundo. É que nem se emprestar dinheiro para um amigo teu. Se for um amigo seu que não sabe se vai te pagar direito, você só vai emprestar se você, enfim, cobrar uns juros muito grandes ali para poder valer a pena. Então o teto, ele existe para isso, para, enfim, numa falta de credibilidade, você garantir até através da transição de governo, ou seja, nesse governo, no próximo, no outro, no outro, no outro, tem uma regra aqui que vai obrigar todo mundo a ser responsável e conseguir pagar essa dívida de volta. Agora, o que acontece? Essa é a melhor maneira de você fazer essa gestão? Não, não é a melhor maneira. Por quê? Porque ela te impõe restrições, te impõe limites, principalmente limites de investimento. Essa regra, lá atrás, quando foi feita, eu falei, olha, o problema é o seguinte, dependendo de como for esse IPCA, porque era reajustado pelo IPCA desde o começo, você pegava ali de 2017 e ia reajustando pelo IPCA, pode ser que o espaço que você tem para ir fazendo investimento vá sendo comprimido, comprimido, exprimido, 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 foi o que aconteceu, e desse espaço que sobrou a gente enfiou ainda um orçamento secreto gigante nessa história e não sobrou nada, e não sobrou nada. E a gente tem um país agora, uma economia em frangalhos, super dependente ali do setor primário, da economia, e sem perspectiva nem de crescer, nem de se atualizar. Veja que a gente está falando de uma economia de serviços no mundo que exige uma atualização o tempo inteiro. Você tem que estar investindo em ciência, em tecnologia, tem que estar trazendo software, você tem que estar trocando o seu maquinário o tempo inteiro. E aí, como é que você faz isso? Então, eu acho que a gente tem que encontrar um novo modelo, e esse modelo passa por rever essa questão do teto. Agora, se você falar que o seu objetivo é simplesmente furar o teto, bate o sinal de pânico ali na Faria Lima. Eu acho que a gente dá menos importância para a Faria Lima que a gente dá, porque quando a turma fica nervosa, manda um frontal para o pessoal, tomar acalmada. A gente não pode tocar o país vendo o que incomoda ou não incomoda a Faria Lima. Eles são um input importante, porque o mercado de capitais tem uma relevância, é onde o mercado privado se financia, e até o mercado, enfim, o Estado consegue se financiar, mas não é ele que tem que ditar as regras. Não é ele que tem que ditar como as coisas têm que ser feitas. O desafio do Lula agora é garantir uma previsibilidade para que os investidores não precisem desse teto de gastos para poder continuar financiando o orçamento público. E isso é um desafio que... O caminho é esse mesmo. Quer dizer, a negociação lá está correta, tem que ser por aí mesmo. Eu acho que tem. Eu acho que a gente ficar dependente desse teto engessado da forma como foi feito lá atrás, precisando de um monte de coisa estrutural para ser feita no Brasil, é uma equação sem solução. Quem é engenheiro sabe, tem equação que não tem solução. Você tem que mudar ali a forma como o seu problema está estruturado. Você tem que tirar essa restrição. É impossível manter esse teto do gasto da forma como ele está e imaginar um país diferente, um país que consegue voltar a crescer, que consegue se modernizar, que consegue resolver o problema da fome. E aí, se você faz isso bem feito, você mostra uma perspectiva de crescimento e com o crescimento vem o quê na veia? Arrecadação. Você começa a ter arrecadação e essa arrecadação já resolve esse problema, que é o problema que o teto de gastos foi feito para resolver, que é as pessoas sentirem segurança que aquilo que eles emprestaram de dinheiro vai ser pago de volta. Então, furar só o teto de gasto, sem dar essa perspectiva de crescimento, essa previsibilidade de melhora econômica, é um desastre. Agora, furar o teto de gasto para poder gerar esse crescimento com previsibilidade, aí é uma coisa que é positiva. Então, furar ou não furar o teto de gasto sozinho não quer dizer nada. Ele tem que vir com uma história por trás que faça sentido para o crescimento econômico. Então, furar ou não furar o teto de gasto sozinho não quer dizer nada.